Salve, salve família! Meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao Rima77. Nesse canal você vai encontrar tudo sobre batalhas de rima, os melhores reacts, os melhores compilados, os melhores cortes. A gente está sempre procurando trazer o melhor conteúdo para vocês. E a gente está com a meta esse mês de bater 60 mil inscritos aqui no canal. Então, quem puder estar fortalecendo, se inscrevendo, deixando aquela curtida, compartilhando com os amigos, vai ajudar muito. Então é isso família, recado dado e vamos para o vídeo. Tamo junto! Música 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 É isso que é foda Tá ligado, mas não tá na roda Tá ligado, hoje eu tô lá foda Tubarão não bota jota, hoje é bota loucura O barão mangue, hein O barão mangue na gastação Vamos reagir a jota Todo dia o ajota tá com copo Todo dia o ajota tá com moto Todo dia o tubarão manda rima Meio dia o tubarão, pega a mira Falou da minha casa esse cuzão E do qual que é a alimentação Na minha casa é arroz, feijão, camarão, picanha E de terça-feira a sua prima que ela fica Tubarão, agora cê tá falando do meu gorão Você dá pro sapuó o seu fio pó Logo lá na bachada Faz cinco anos e ninguém tá falando nada Quem você é desgraçado Quer falar da minha bebida, ele tá errado Juro é o caralho, eu tô te pancando Eu bebo o burão porque o tigrinho tá pagando Terceiro round na casa também Terceiro round, tem meio cobre Quem começa o barato aí, tio? Quem começa a loucura? Quem começa a loucura? Já voltaram pelo amor Já foi o barato do terceiro round na bachada A gente até respondeu muito no terceiro round Agora o terceiro round de loucura, hein? Tá bom Esse beat do simbolo de dentro vai te ver muito bom Tô pra cima de geral, família Isso é batalha da nossa, o que vocês querem ver são gols Essa porra é sem voz Isso é batalha da nossa, o que vocês querem ver são gols Não sei se você quer fazer, vai vai Minha prima é uma piranha, a sua dá trabalho A sua é uma maleia pois é gorda pra caralho Mesmo assim eu não falei nada Sempre que ela vai no meu quarto cai de boca no peixe pada Que idiota, ela queria pente, espada encontrou uma minhoca Só que você não tem pica, olha que mongão Ela caiu na isca, você pode com anzol Falou de anzol, tá ligado mano, a jota é mongão Falou de minhoca, acaba a terra Eu sou minhoca, comi tua prima embaixo da terra Caralho, Deus, eu grito hoje em dia Primeira vez que eu vi uma batalha apoiar a necrofinia Papo reto, papo doido Que papo doido Não foi necrofinia, eu vou te responder Mas os alcoólicos anônimos também apoiam você E eu não tô falando nada, olha só Sabe por que eu comi embaixo da terra? Cheirei as cinzas da sua avó Ele quer mandar minha rima Aqui nessa praça E todos os versos Falou da cachaça Mas tubarão, você é bem sem graça Então vamos fazer assim Olha pra quem diga o meio de cara Essa de 2010 Não é original Se é quinta série Eu vou mandar uma igual Você quer vir com piada? Hoje tu se fudeu E o meu nome é ninguém Responde, quem te comeu? Nenhuma pessoa é diferente de quem manda rimador Ô tubarão, responde mim Por quem você dá o cu para todos os seus primos? Eita, o de dois Loucura, loucura, loucura Dois a um tubarão, família Então é isso né família Mais um react brabo aqui pra vocês Dessa vez tubarão vs ajota Pela batalha da norte Muita gastação Gastação rolou solta Tubarão foi pro estilo do ajota Consegui ganhar dele E pra mim foi um resultado justo 2x1 Pra mim no terceiro round o ajota Perdeu algumas respostas E é isso Tubarão conseguiu sobressair melhor Se você tiver concordado comigo Já deixa o like Comenta aí embaixo Qual a próxima batalha Você quer que a gente reaja E é isso Você que está acompanhando o canal agora Já se inscreve aí Curte também pra fortalecer Que a gente vai ter trazido mais react Aqui pra vocês no canal É isso Tamo junto E até o próximo vídeo